Com esse novo acesso aqui do parque, a gente vai poder melhorar a parte de fluidez viária e a parte de segurança viária também, uma vez que a pessoa vai deslocar menos para poder chegar no seu destino final. O que vai acontecer? Essa rotatória vai funcionar de forma semelhante às rotatórias que já existem dentro do parque. Mesma questão de quantidade de faixas e com a mesma questão do viário. O complexo vai ser muito parecido. O parque é o nosso escape principal, porque a gente evita semáforo, o trânsito pesado e com o parque, com mais uma via e com as vias que ele já tem, já facilita muito para nossas entregas. Quem mora e quem trabalha com o aplicativo, facilita muito. Desde o início do governo, eu tenho notado muito trabalho e muita acessibilidade. Então, nós que moramos no Sudoeste, tínhamos um grande problema com o acesso, porque além da primeira avenida, tinha só a EPIG e isso dificultava. Agora, nós temos várias outras possibilidades, como o viaduto novo, que é em frente da minha casa. E agora, com essa novidade, eu fico muito feliz. Com isso, vai se ganhar tempo, que é uma economia de tempo muito grande para quem tem que acessar os ministérios, o centro em geral. Vai facilitar muito. Eu acho que essas obras, realmente, são excelentes para a população em geral e para o Sudoeste em particular. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto